fala galera fala pessoal ricardo souza para mais um vídeo pessoal vamos lá agora vou responder a pergunta da edna costa ela faz a pergunta pessoal porque ela não tá conseguindo germinar as sementes de atemoia tá conhecida também em alguns lugares como pinha tá é uma confusão danada né alguma chama graviola atemoia de pinha outro chama aí por aí vai né não vou misturar não quero depender região tá eu até mole aqui não tenho não é uma fruta típica aqui da minha região tá eu tenho um tipo de pinha única essa aí que vocês estão vendo aí na foto tá essa aqui é cultivada aqui no nordeste essa outra aqui também está na foto aí eu vou colocar uma do lado da outra para vocês ver a diferença mas ambas são chamadas de pinha e até a fruta do conde também a graviola chamada de pinha também e gera uma certa confusão mas essa aqui é a temoia mesmo tá isso aqui é a temoia não é a pinha daqui do nordeste aqui nessa aqui essas sementes aqui elas vieram de são paulo eu mostrei num vídeo aí anterior que eu fiz tá é e a edna fala que não tá conseguindo germinar tá bom pois bem vamos lá eu tenho aqui um um o pé de atemoia aqui ó uma muda de atemoia tá vendo para quem conhece atemoia tá vendo que é até moia tá tem outras aqui germinando a pessoa que tá vindo aqui ó se dá para pegar aí ó ó a sementinha aqui ó lá tem um pé de aroeira tá eu faço germinação também de aroeira aqui ó um pé de aroeira gigante gigante não né uma muda grande já tá tem um vários pé de aroeira 25 moda de aroeira lá no seio de plantada como eu falei e só em sementes vou fazer um vídeo mostrando também que as pessoas falam muita pergunta de o que se sobre germinação de sementes de aroeira eu fiz uns vídeos aí mas ainda tem dúvida mas mais pra frente tá eu faço então pessoal o detalhe é o seguinte para você germinar a semente de de atemoia bem mais rápido eu indico você tá a você pegar a semente tá e colocar ela em um recipiente com água deixa eu pegar aqui pessoal tá um instante bom tá aqui você me dizem aqui ó você vai pegar um recipiente com água tá que você vai fazer aqui você vai água pessoal sem cloro tá sem cloro não põe com cloro não água filtrada você pega as sementes tá vai pôr ela na água aqui tá sem água aqui é só uma demonstração para por uma água tá acho que subir energia que boiarem você descarta tá aí você vai deixar durante uma noite tá você coloca a noitinha tá aí deixa passar um dia para o outro tá e manhãzinha se tira aquela semente ela já vai tá é úmida já vai ela absorveu bastante água ela vai germinar bem mais rápido do que se você colocar somente na terra tá aqui que eu já tenho muitas aqui ó tá vendo você vai dar para pegar aqui pessoal tá vendo aqui ó ó saindo aqui ó ó ó tem várias aqui outro aqui ó nascendo mais aqui ó tem mais aqui deixa eu ver se tem mais eu espalhei aqui esse esse vazio aqui ó tem mais aqui ó o outro aqui ó tá vendo ó ó tá saindo aqui ó ó tá saindo aqui ó ó tá saindo mais aqui ó esse vaso aqui na verdade eu tenho inúmeras de sementes é que eu uso como sementeiro esses vasos maiores que tá que vão ser descartado que já não serve para nada mais aí eu coloco terra dentro e coloco aqui ó é limão esse aqui eu não sei o que porque aí eu tô na dúvida se é um limão mas em breve eu vou saber tá eu coloco em duas coisas que tem tem muda de uricuri aliás semente de uricuri tem que tem de casa ou tem várias aqui ó é o uricuri aqui tá vendo ó uricuri é um bote de um bote também ó bote de um bote de um bote de carambolas aqui também para bolas até mole é de aroeira de romã aqui de romana e romã certo pessoal então que você vai fazer pessoal você vai pegar aqui cavalo não precisa ser muito fundo não para soltando aqui que é razinho ó eu coloco aqui esse mesmo tá se faz um buraquinho um raso aqui ó tal um buraquinho raso tá olhando aqui para não ter as outras sementes tem mais sementes aqui plantada também não tem sementes aqui então não mexeu bom você pegou as sementes aqui deixa eu passar a noite de uma noite pra outra que você vai fazer pessoal você vai se você quiser por separado pode pôr também eu coloco junto também aqui ó que são todas juntas aqui ó o que eu ocupo menos espaço tá pronto eu coloquei quatro aqui ó também não coloquei quatro aqui quatro sementes tá que você vai fazer é só cobrir aqui ó um pouquinho de terra tá deixa descoberto não tá só para ficar coberto pessoal tá deixou coberto aqui você vai deixar essa terra que sempre um ainda não para se encharcar não tá vai deixar ela sempre úmida aí não 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 encharca isso vai ser rápido pessoal porque ela já passou a noite aqui em 15 dias ela vai estar aqui ó dessa forma aqui ó ó ó não não põe geladeira não põe de 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 guardanapo dentro de algodão não você colocando na água aqui e colocando na terra aqui em 15 dias ela vai estar assim ó tá vendo aqui ó aliás em 15 dias se sua temperatura tiver elevada aí tá aquela daí depende também da temperatura elevada se o tempo é frio ela vai demorar um pouquinho mais de 20 a 25 dias tá mas tendo fazendo só a temperatura tá acima de 23 graus quando tem 15 dias ela vai estar assim ó esse jeitinho aqui ó sementinho aqui ó tá você pode ver esse processo aqui de você pôr na água você pode germinar qualquer tipo de sementes que o pessoal diz ela porque vou pôr na geladeira não foi germina germina assim então atenção de mais rápido e menos rápido na geladeira não algumas frutas elas vão se adaptar mais na germinação em geladeira como maçã dependendo da maçã tem maçãs que são cultivadas na 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 argentina ali no sul para lá algumas variedades elas vão se adaptar melhor dentro da geladeira e não vão nem nascer aqui em alguns casos algumas variedades que já são plantadas aqui no nordeste aqui no norte no centro-oeste aí tipo aqui ó maçã aqui ó germinado na terra aqui ó semente de maçã tá vendo aqui ó foi germinado aqui a cimenta ali ó eu germino aqui só tem mais ali saindo sem ter sem ter que tá botando na geladeira aqui ó eu teve eu pesquisei uma variedade que ela se adaptava com o sol aqui ó tá aqui ó maçã tá fácil de germinar bom quero agradecer aí a edna tá a edna gosta faz o que o procedimento que eu falei em 15 dias fazer a vontade assim ó saindo tá caso demore mais um pouquinho mais de até 20 dias é porque a temperatura não tá ideal para germinação tá outra hora eu vou estar ensinando a vocês aí fazer um processo de germinação para germinar mais rápido com vinagre mas eu não vejo necessidade tá só se você for muita pressa né mas eu não vejo necessidade que esse dia ser um bom tamanho pra gente tá esperando aí se gostou deixe seu like e muito obrigado a todos que acompanham com maior com ricardo sousa um forte abraço um beijo para um abraço aí para a edna costa e até o próximo vídeo pessoal muito obrigado